Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí para trazer o pós-jogo da vitória do São Paulo sobre o Vasco 4x2 no Morumbi grande vitória do tricolor paulista os gols da partida marcados pelo Caleri, o Rodrigo Nestor, o Lucas Beraldo e o Juan foram os autores dos gols do São Paulo 4x2 vitória importantíssima aí para o tricolor paulista mais três pontos na conta e Dorival Júnior segue invicto e fazendo aí um grande campeonato à frente do tricolor paulista antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 e nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do São Paulo sobre o Vasco no Morumbi, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Mais de 57 mil pessoas saíram felizes do Morumbi na noite desse sábado com a bela vitória do São Paulo sobre o Vasco por 4x2, o São Paulo continua invicto sob a batuta de Dorival Júnior já são nove jogos sem perder desde que o Dorival assumiu o comando do São Paulo no lugar do Rogério Senne, nove jogos sem perder contando, é claro, além do campeonato brasileiro as outras competições das quais o São Paulo participa, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil o São Paulo começou muito bem a partida do Morumbi, fez 2x0, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo se não tivesse tomado um golzinho no final da primeira etapa, gol do Barros, que recolocou o Vasco na partida no segundo tempo o Vasco foi toda pressão até conseguir empatar aos 38 minutos do segundo tempo e a torcida do São Paulo naquela altura já estava vaiando, já estava descontente, já estava irritada com o time que afinal de contas tinha saído ganhando por 2x0, permitiu o empate do Vasco e aí as coisas pareciam desmoronar para o São Paulo, quando, depois de uma cobrança de escanteio o Beraldo fez um gol de cabeça, 3x2 para o São Paulo, trazendo alívio para a torcida e desespero para o Vasco, que acabou tomando o quarto gol já nos acréscimos, gol do Juan e o São Paulo assim consegue o seu 12º ponto no campeonato, terceira vitória seguida no Morumbi e tem uma situação tranquila, talvez até melhor do que os seus torcedores pudessem imaginar quando começou o ano, quando começou essa temporada, com um time muito cabisbaixo um time muito mal-humorado, de um futebol triste até, dirigido pelo Rogério Senna as coisas realmente mudaram bastante com o Dorival Júnior, muitos garotos da base do São Paulo conseguindo boas atuações, jogadores como o Caleri continuam fazendo gols ele fez o primeiro gol do São Paulo nessa noite de sábado e assim o Tricolor vai conseguindo construir alguma coisa de interessante para essa temporada já o Vasco da Gama, são seis jogos já sem vitórias o Vasco flertando com a zona de rebaixamento, está com apenas uma vitória no campeonato e seis pontos, time que voltou à Série A agora e tem tido resultados muito ruins o empate nesta noite de sábado com o São Paulo no Morumbi, depois de perder de 2x0 sair perdendo por 2x0, teria sido um grande resultado mas depois que empatou, o Vasco não teve forças para segurar o empate e assim vai acumulando derrotas é um momento perigoso para o Vasco a gente sempre fala, eu pelo menos sempre falo que time que volta para a Série A ou time que sobe para a Série A, mesmo sem nunca ter disputado a primeira divisão tem como primeiro objetivo, principal objetivo no ano da volta ou no ano do acesso permanecer na primeira divisão isso é o que é o mais importante porque o nível é outro os times precisam muitas vezes se reestruturar o Vasco está nessa situação hoje é uma SAF, foi comprado por um fundo de investimentos mas não pode ficar ali namorando essa zona de rebaixamento dessa maneira são sete jogos, como eu disse, no campeonato nessa sétima rodada do Brasileirão e são seis rodadas em que o Vasco não consegue uma vitória sequer é muito perigoso é muito dramático para um time como o Vasco que acabou de voltar, ficar ali patinando perto da zona de rebaixamento aliás, ele pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados das partidas até o complemento, até a sequência das partidas que vão até a segunda-feira nesta sétima rodada do Brasileirão parabéns a São Paulo, 4x2 do Vasco parabéns principalmente a torcida tricolor que deu mais um show na noite de sábado no Morumbi meus amigos, o São Paulo com Dorival Judo renasceu das cinzas olha, deu um show de bola nesse sábado em cima do Vasco da Gama a menina dos olhos dos cariocas estavam dizendo que o Vasco da Gama era um time espetacular, sensacional e que estava aí, ia chegar o título é o Vasco e o Botafogo estavam aquela badalação em cima e olha, hoje o Dorival destruiu o Barbieri destruiu, destruiu totalmente e está dando muito certo tudo o que o Dorival faz hoje ele colocou o Nestor o Rodrigo Nestor pela direita arrebentou, fez um golaço depois ele trocou tirou os principais jogadores que estavam no ataque o Caleri colocou o Juan fez um golaço colocou, foi fazendo substituições substituições mais substituições deu liberdade para o Beraldo descer fez um golaço de cabeça testou no meio do gol e o goleiro do Vasco aceitou enfim tudo o que o Dorival está fazendo está dando certo por quê? porque ele apazigou o elenco o elenco está tranquilo e está jogando futebol acabou aquela fofoca acabou a confusão acabou a futrica acabou tudo isso que tinha muito no tempo do Rogério Senna e ele está muito claro para o jogador você joga ali o outro joga lá e está tudo certo esse é o Dorival Júnior que o Corinthians deixou escapar e tenho dito depois ainda quase marca o quinto seria 5x2 para o São Paulo aí um placar totalmente desproporcional diferente do que foi a partida 4x2 já foi a vantagem do São Paulo talvez não era para tudo isso porque o jogo foi equilibrado no primeiro tempo São Paulo deu 5 finalizações o Vasco deu o dobro deu 10 me chamou a atenção a facilidade com que o São Paulo entregou a posse de bola para o Vasco deixou o Vasco realmente trabalhar o Vasco ele tem um repertório ofensivo muito limitado muito cruzamento até o gol já tinham sido 16 cruzamentos até conseguir diminuir contra o Santos por exemplo que perde foram 50 ele termina a partida com 50 cruzamentos então o Vasco ele tem um repertório ofensivo muito limitado o São Paulo correu risco entregou a bola para o Vasco o Vasco termina o primeiro tempo com a aposta de bola com a superioridade na aposta de bola mas é limitado e aí o São Paulo eu acho que tem além do encaixe coletivo com o Dorival a gente vê associações ofensivas aquele lado esquerdo muito forte o gol sai por ali o primeiro gol na individualidade também tem sobressaído então a gente vê essa responsabilidade hoje no São Paulo muito mais dividida entre jogadores se não é o que marca é o que dá assistência é o que inicia o contra-ataque hoje eu acho que sobressaiu justamente isso é um coletivo que na individualidade também consegue e hoje com duas modificações que para o São Paulo na comparação aos últimos dois jogos os últimos jogos na verdade são modificações que pioram o time o Arboleda talvez seja o principal jogador do São Paulo hoje não esteve em campo sentiu cãibra ali era um princípio de de fadiga foi poupado no jogo de hoje nem sei se ele vai jogar na terça-feira pela Copa Sul-Americana o Diego Costa que depois de ter se lesionado de ter passado por uma cirurgia atuou muito pouco e começou o jogo hoje entre os titulares ao lado do Beraldo dois jogadores formados na base do São Paulo e o Pablo Maia entra no segundo tempo no lugar do Marcos Paulo o Luan que também não vem começando nunca as partidas hoje iniciou entre os titulares você acha que isso pode e saiu já na metade do segundo tempo você acha que isso pode explicar esse domínio do Vasco não só a ausência desses jogadores mas num time de repente menos acostumado a estar junto boa noite Peral boa noite Bubu Bubu vejo todo dia boa noite Mário boa noite a todos que estão nos assistindo é natural isso né Peral quando você não tem as suas referências não tem o entrosamento quando você tem um pouco de dificuldade o Vasco colocou o São Paulo em dificuldade você perde um pouco o seu ponto de localização dentro do campo então tem dificuldade se eu conheço se eu estou jogando com você há vários jogos eu estou com dificuldade eu sei onde eu vou te encontrar então eu toco pra você eu toco pro Bubu eu toco pra Mário então fica muito mais fácil e automático no nosso cérebro a questão do entrosamento quando você não está acostumado a jogar nessas frações e segundos que você tem que procurar a solução o time adversário está no encaixe está te marcando está te pressionando e aí o São Paulo teve dificuldades especialmente no primeiro tempo no segundo tempo com a entrada do Alex Teixeira o Vasco partiu pra cima do São Paulo e deixou um pouco espaços pro São Paulo jogar mas só que o São Paulo não conseguiu depois que tomou o segundo gol o São Paulo encontrou o gol com o Beraldo e aí o Vasco parece que psicologicamente sentiu o gol aí cansou mentalmente o time de São Paulo começou a encontrar os espaços e era pra ter sido cinco acho que teve duas oportunidades o Léo Jardim fez uma grande defesa mas é a falta de entrosamento então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a vitória do São Paulo sobre o Vasco 4x2 todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo mais três pontos na conta aí do Tricolor e o Dorival Júnior segue invicto aí pelo São Paulo gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99